Bom pessoal, antes de começar a falar desses adaptadores Wi-Fi USB, vale lembrar que eu tenho aqui uma planilha de controle financeiro para você utilizar automática, com gráfico, para você colocar aí as suas receitas, os seus gastos, e ela calcula tudo de forma automaticamente, quanto que você gastou no mês, quanto que você arrecadou no mês, tem um gráfico também automático, tá? Então para você adquirir essa planilha é só você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado, você vai cair para essa página aqui, tá? E por apenas R$10,00, fazendo o pagamento no Pix, você recebe ela no e-mail na hora para você fazer o download, tá? Uma planilha bem bacana, automática, super leve, com gráfico, para você controlar o quanto que você ganha e o quanto que você gasta mês a mês. O link do site está aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, essa foto aqui, pessoal, é o seguinte, o cliente precisava comprar um adaptador Wi-Fi USB, porque ele queria usar Wi-Fi no PC de mesa dele que não tinha. Aí ele foi numa lojinha e ele pediu uma recomendação, né? Como aqui em Valinhos, pessoal, não é uma cidade muito grande, então quando a gente vai numa loja de informática, ele não podia comprar online, porque ele queria na hora. Paulo, preciso para já, não dá para me comprar na internet. Então eu falei assim, ó, vai numa lojinha aí e vê quais são os modelos que eles têm. E por sorte do cliente, pessoal, eles tinham aqui da TP-Link. E esses modelos aqui da TP-Link, pessoal, são, na minha opinião, são os melhores, tá? Então quando você for, você estiver atrás de um adaptador Wi-Fi USB, ou seja, você quer utilizar Wi-Fi no seu PC de mesa que não tem, seu PC só tem internet por cabo, e você quer usar Wi-Fi, uma das opções, sem ter que você instalar uma placa PCI, por exemplo, uma das opções mais rápidas e fáceis de resolver esse problema é comprando esses adaptadores. Eles são USBs, você coloca na porta USB do seu computador e seu computador passa a ter Wi-Fi. E o intuito desse vídeo é recomendar para vocês, tá? A marca TP-Link de adaptador Wi-Fi. Inclusive esse do meio aqui eu conheço bem. Não dá aqui, a qualidade da imagem não está muito boa, não dá para focar o modelinho exato. Mas esse daqui, que é esse retangularzinho aqui, pessoal, ele é muito bom, principalmente assim para uso doméstico e tal. Eu não gosto muito, confesso, para jogar. Para jogar eu acredito que é melhor você jogar por cabo mesmo, conexão direta, sem perca, com mínima perca possível. Wi-Fi a gente sabe que tem um pouco mais de perca, tem interferência, para jogar não é muito bom. Mas para uso do dia a dia, escritório, pesquisar na internet, esses da TP-Link são muito bons, tá? E esse retangularzinho é excelente, cara. Eu já tive, inclusive eu já fiz vídeo no canal sobre ele, beleza? Então, está atrás de um adaptador Wi-Fi aí para o seu computador, pessoal, dá uma olhada nas marcas, nos modelos, porque a TP-Link tem vários modelos, mas dá uma olhada na TP-Link. Geralmente eles são conhecidos por essas caixas aqui, essas caixinhas azuis, tá? Original, tudo bonitinho. Então ele conseguiu encontrar, ele comprou esse da TP-Link, porque eu recomendei para ele essa marca, e funcionou, tal, está lá feliz da vida com o seu adaptador Wi-Fi USB. E essa foto foi a foto que ele me mandou, beleza? Então, está pensando em comprar um adaptador Wi-Fi USB? Dá uma olhada, eu falo isso de experiência própria nas marcas de adaptadores Wi-Fi da TP-Link. E se você encontrar esse retangularzinho aqui, onde eu estou com o cursor, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Eu já usei esses modelinhos aqui da TP-Link, ok? Está dado um recadinho, pessoal? Lembrando, para você adquirir a sua planilha de controle financeiro, é só você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado, por apenas R$10,00, valor simbólico, pagando no Pix. Você clica aqui, baixa aqui, paga no Pix e recebe o link para download na hora. Beleza? Está dado um recadinho, pessoal? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou! E se inscreva no canal, deixe o nosso like. E se inscreva no canal, deixe o nosso like. E se inscreva no canal, deixe o nosso like.